...no chão, eu sei que vou, parece enfim acolher Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar no ser Assim, sem avisar, pra acelerar Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outros Anda cansado, mas quando você está do lado Fica doente, insatisfação Sorrilha nunca mais, você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal Me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual De repente, você surgiu na minha frente Um incentivante, estrela em forma de gente Invasora do planeta Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que hora Agora Da gente Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal Me enfeitiçou Aqui é a Avenida Boa Viagem Recife Céu maravilhoso, coisa mais linda do mundo E sigilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta Amor Você me conquistou